Salmos 51, verso 12, diz assim Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Muitos pregadores já falaram sobre Davi, de como ele pecou contra Deus, contra Urias e contra Batseba, e de como o rei demonstrou arrependimento diante da repreensão feita pelo profeta Natan, porque afinal de contas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas uma pergunta que fica no ar em relação a esse episódio é O que levou Davi a pecar? Por que um homem de tanta fé e intimidade com Deus, um adorador, temente a Deus, e que expulsava demônios com seu louvor, acaba se envolvendo com a pornografia, observando uma mulher nua e cometendo adultério? Quando vamos tratar de pecado, é preciso mais do que simplesmente exortar o pecador. É preciso também identificar a raiz do problema, ou seja, quais foram as causas que levaram a pessoa àquele estado, porque a repreensão, a disciplina e a vergonha não produzem cura e restauração. Em sua oração, registrada em Salmos 51, Davi diz algo que pode ser a resposta para esse questionamento. Ele diz para Deus Se o rei está pedindo para devolver, é porque ele não a tinha mais. Depois de ter experimentado grandes vitórias e de ter tido tremendas experiências com Deus, Davi chegou a um estado de frieza espiritual, pelo qual muitos de nós estão sujeitos a passar. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Para entendermos como isso se aplica a nós hoje, é quando percebemos que perdemos o amor pelas coisas de Deus. Talvez você esteja assim. Não tem mais prazer em ir aos cultos, porque acha tudo muito chato e desinteressante. A palavra não fala mais ao seu coração como antes. Você passou a questionar tudo o que acontece na igreja, porque seu coração se encheu de argumentos contra a liderança ou contra os irmãos. Não existe mais prazer em entoar cânticos e louvores a Deus. A intimidade deu lugar à religiosidade. Em seu coração não há mais nenhum quebrantamento. Tudo isso são sintomas de que foi perdida a alegria da salvação. Não é necessariamente uma situação de pecado, mas pode ser o prenúncio da sua queda. O grande problema é que quando perdemos a alegria da salvação, passamos a buscar o nosso prazer em outras coisas. Davi deveria estar na guerra, mas como muitos de nós, ele não tinha mais disposição para guerrear. Ele passava seu tempo descansando e olhando uma mulher tomar banho. É incrível como a pornografia, o adultério e outros pecados ligados à área sexual tem derrubado tantos líderes que antes eram tremendamente usados por Deus. A minha oração é para que essa mensagem chegue até você que está passando por isso e que o Senhor abra seus olhos em relação à frieza espiritual em que você se encontra e te mostre como ela pode servir de ponte para te conduzir ao pecado. Decida hoje voltar para Deus. Peça ao Senhor que restitua em você a alegria da salvação. Eu quero orar por você. Deus, eu quero orar nesse momento por todos aqueles que perderam a alegria da tua salvação. Que o Senhor derrame do teu amor em cada coração e que nós possamos voltar a sentir prazer em orar, em estar na igreja, em ouvir a tua palavra e em louvar ao Senhor. Não permita que o inimigo derrube esse irmão e essa irmã. Restaura a comunhão e a unção na sua vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.